A CIDADE NO BRASIL 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 E DEFINADE NO BRASIL Disse que a menina Vigiar os filhos da CIDADE NO BRASIL E não deixasse os passarinhos criarem Era uma tarefa bem árvore A menina tentou Tandia daqui e Tandia de lá Chou passarinho Chou passarinho Chou passarinho Chou passarinho Da figueira de meu pai Um dia foi Até que cansou Então, se recostou na fogueira e, sem noção do tempo, adormeceu. A menina se desculpava e, sem querer, me desculpa, nunca mais vai ser repetida. Mas a madrasta, com a furiosa, dizia que a de Rui dorme e terra foi jogando o suco. Até a menina foi enterrada viva. O pai voltou de viagem e foi recebido por essa notícia. A dor foi muito fria. Mas a madrasta dizia, fiz o que pude, o que não pude, estava o meu alcanço e o que não estava. Foi coisa mesmo de Deus. Então, o pai chamou o capiteiro e pediu que ele plantasse umas roselhas no jardim por medança de sofrer. O capiteiro foi. E, lá chegando, reparou que tinha começado a crescer, tinha nascido e começado a crescer, um capim diferente, especial, bonito e que ia se espichando como um piloto ao redor da cadeira. Foi com pena que o capineiro pegou a foice, passei e falo, mas assim que a foice aproximou-se do capim, o gesto do capineiro se estagnou diante da voz. O capineiro de meu pai, não me corte os meus cabelos. Minha mãe me peiteava, minha madrasta me enterrou pelos filhos da piqueira, que passarinho me pô. Que susto! O capineiro foi correndo, entrou, foi até o cartão, entrou na casa e contou ao cartão que acabaram de ver e de ouvir. O pai da menina foi junto com o capineiro, chegou no jardim, viu o capim falar e pediu ao capineiro que ele pedisse o gesto. Assim que o capineiro gostou, fez o gesto, para ser claro, tapim a voz triste, muito triste, tomou conta do tempo. Tapineiro! tem láacha só, tirando, pra ser aquele jovem. Tenho a mão tão calcula. Gente ligeira nãoитеента, tentou. Peloxt análise morto. Tá tudo entendo. É que o pai se abaixou. ali naquele chão e foi afofando ela, afafando, afagando o caminho, acabando, bem devagar, acabando, acabando até ter sua filha de braços e eles se abraçaram e ele tocava a filha, caminhava, até que, quando ele tocou os cadernos da menina, ele reparou. O capim que nasceram no jardim eram os cadernos da menina que, encantados de amor, não tinham parado de vencer, afim de dar notícias de si, do crime terrível em sofrer e para anunciar que a experiência de ser amada era inesquecível e salvadora. Essa história, chama-se a menina que foi enterrada aqui, foi recolhida por alguns pesquisadores, Silvio Romero, essa forma de contar, tem um pouquinho de mim, mas foi recolhida por Silvio Romero. e eu achei engraçado quando o professor Neymar, como esse indício, durante a sua fala, que se enterraram as mortes. Lá, eu não achei que era difícil mesmo enterrar quem foi servido. E eu fico pensando que não é tão difícil assim, sabe, professor? Como professor, ele também diz que isso vai acontecer a cada ano da minha vida. Muitas criaturas internadas vivas, por falta de escuta, de enxergamento, de cuidado, de selo, de espaço de expressão. Eu teria, então, várias histórias para contar. Mas, nesse espaço, com esses jovens, que estão no ano de 2015 aqui com a gente, estou nervosa. O Marcelo está aqui do meu lado, porque ele está desde o comecinho. Está desde 2010. Primeiro ano do meu irmão, né? Então, assim, lá no programa de jovens, lá no CEDH, no CEDH, no CEDH, em São Bento, embora agora eu esteja coordenando o programa de jovens, nem é sozinho, porque lá a gente não tem jeito de fazer nada sozinho mesmo, né? Primeiro, eu coordentei junto com a Leo, a professora Belina, depois com a Flávia, com grandes coordenadoras, carífricas e professoras. E, no começo, quando coordenavam juntas, é todo mundo, porque a gente quer saber desses meninos. Então, a gente pode dizer que a gente não trabalha com a arqueologia, né? Essa arqueologia das vidas, desses territórios, desse chão, que são as pessoas. A gente quer olhar para esses meninos, para essas meninas, e a gente quer escutar, a gente quer tocar, a gente quer ouvir a voz deles. Tem sido assim, a gente tem conseguido. Não é fácil. E nem todos ficam. A gente também erra, a gente não acerta sempre, né? Mas, eu, já que o Mário Chávez trouxe o conceito de patrimônio que eles construíram juntos, eu, eu, tô aqui com a Alice. A Alice, ela foi, ela protagonizou um momento importante na construção desse conceito. Foi quando, é, eu só estou falando porque eu falei, Alice, você quer contar uma história? Ela falou, Tia, você pode contar um pouco, depois eu conto outro. Aí eu falei, e se eu contar o que não pode? Você pode contar qualquer coisa de mim. Então, por isso, então, eu estou contando. Porque acho que também essas histórias precisam ter nomes, né? Não é para exposição, o outro. Mas, essa etnografia, de que a minha voz, na primeira pessoa, são muito idosos. Então, durante o momento em que a gente construiu o conceito de patrimônio, cada um tinha feito uma pesquisa, veio o quintal do Casarão, lá que é onde a gente se reuniu com frequência, na Rádio São Francisco, e foram olhando, pesquisando, trouxeram, e tinham visto, é, ganhar relevo, os seus sentidos, com uma referência de patrimônio. A gente escreveu, a gente fez o caminho do chão, e eles foram. Elegendo, alguma referência de patrimônio que não tivesse sido a que eles tinham colocado. Eu preciso que um pouco, também, considerasse isso. Mas, quando essa moça foi encomendada, ela não quis ir. Na verdade, ela se refusava a fazer quase tudo, com o seguinte gesto. A tia, eu não pergou. Todo mundo lembra? A tia, a tia, eu pergou. E essa vergonha já tinha sido recorrente. Então, eu falei, então, nós vamos precisar de vergonha, né? A gente escreveu a palavra vergonha, botou no caminho, eu dei a mão para a tia, e a gente foi caminhada. Mas, a Alice, como eu disse antes, ela não podia escolher a vergonha, porque ela tinha que eleger uma referência de dar certo para o outro. Ela simplesmente botou a referência dela, porque ela tinha notado isso. Depois, outros colegas passaram, e trouxeram uma palavra vergonha para o nosso painel, que a gente estava voltando para o acervo político. E aí, eu lembro que eu falei um pouco da vergonha, flagra da verdade, a flagra da verdade é que eu disse também. Porque a Alice, uma das razões que fazia a Alice sempre dizer, tia, eu pergou, é que a Alice não sabia ler ou escrever. Qualquer atividade que precisasse ler ou escrever, ela se sentia completamente excluída, muito vergonhada, muito vergonha. Então, eu compartilhei com todos os amigos. Eu disse, a Alice está na escola, desde os seis anos de idade, na escola da rede pública. Será que é justo que a Alice carregue essa vergonha de não saber ler ou escrever sozinha? Será que é justo que ela carregue a vergonha? E ainda mais sozinha? A quem caberia ter vergonha de não ter olhado ou enxergado? Porque eles já vieram na voz. Não precisava nem ter a fala. Existe um punimento. A gente não pode se negar de que estamos. Os meninos muito sensibilizados, depois de uma segunda, na terceira etapa, precisavam fazer uma defesa do que a gente ia garantir com unanimidade que entrasse no conselho. E eu acho que eu não me engano, não me esqueci, que foi Marcelo que eu tenho feito. Não foi claro. É Marcelo, não é? Mas, olha isso. É porque foi 2013. Isso é corriqueira entre a gente. Não é uma coisa excepcional. Nossos encontros são bastante densos de conversa, de decisão, de implicância, de implicar a gente e o outro. Então, Marcelo disse que ele queria garantir a defesa dele era garantir a vergonha no conceito coletivo de patrimônio porque ele considerava que se politicamente esse país, esse município se envergonhasse do que fazia com malice com tantas outras pessoas, isso não aconteceria. A gente teria que garantir a vergonha para não permitir que as pessoas fizessem ou vivessem alguma coisa natural. a gente não tem que naturalizar o que não pode ser naturalizado. Essa defesa foi do Marcelo. Naquele dia, Alice foi abraçada, foi beijada, demorou tantos desenhos que eu vou sincerar, guarda, mas o mais bonito foi depois, acho que duas semanas depois, a gente já começou a ter notícia de que a Alice só preta parede neste período. Porque quando eu saí, naquele dia, Alice veio atrás de mim e falou assim, essa parte é difícil de dizer, mas ela veio atrás de mim e disse, Tim, você conhece a minha história? Aí eu falei, que história? Ela falou, mas você não conta para ninguém. Falei, tá bem. E hoje, ela me autorizou para publicar, mas eu acho que ela pode contar. eu achei que eu não me sinto a vontade de perguntar o que ela já ouve, né, o que ela tinha vivido antes. Pode? Eu vivia debaixo de um contúnio. eu vi, debaixo de um contúnio, um contúnio, uma família. aí a gente tinha que dormir de dia para de noite a gente ficar acordado. Aí minha mãe e meu padrasto, eles falavam assim para mim, qualquer carro que passar, você pede dinheiro. Aí eu pedia, aí até que um dia, passou minha pote de carro com minha irmã e com meu irmão. Aí eu perguntei se eu podia ir para lá. Ela falou assim, pode, mas com uma condição, você vai dormir na casa do cachorro. Eu falei assim, mas por que essas irmãs estão dormindo lá dentro? Ela falou assim, você quer ir ou não quer? Aí eu fui e dormi lá. Aí o outro dia eu disse para voltar com a minha mãe. Eu voltei e estava de tarde. Eu estava andando, aí tinha um moço que estava em uma barraquinha, em uma lanchonete. Ele gostava de mim. Me dava lanche todos os dias. Então a minha mãe pegava de mim, eu comia, ele falava para mim na cheira para ele achar alguma coisa melhor. E eu comi muita caixa de banana. Aí passou até um dia, passou uma combi branca e feicou eu e minha mãe. E eles pesquisaram lá, veio com uma parte do meu familiar que tinha meu pai verdadeiro. Que aí eu fiquei com o meu avô um bom tempo, só que ele não queria ficar comigo. Então ele passou para a esposa dele. Aí ele falou assim, não fica com essa menina que essa menina vai te dar prejuízo. Aí ele já falou assim, eu vou ficar com ela. E minha mãe já ficou comigo e hoje eu estou aqui. nós ficamos muito emocionados e às vezes parece que esse tipo de história responde. Eu perguntei a Alice se ela queria falar. Mas eu acho que o fato de Alice hoje falando na frente de todas vocês, uma menina que não responde eu mais porque tinha meu irmão, já diz por si mesmo que ela tem que vivenciar. e ela lê, escreve de tudo, interage, negocia. Então são muitas as histórias que a gente vai vivendo como patrimônio nesse São Bento, nesse museu. A voz desse seminário de uma voz da escola, voz da educação. Eu fico pensando como é importante a gente olhar para todo tipo de voz. Quem me conhece sabe que eu sou um pouco estranho. Então hoje, mas para mim que ela não fale. Então assim, eu cheguei a selecionar algumas imagens para transmitir o que eu disse não é a voz. Vamos ver o que com a nossa voz a gente pode invocar no imaginário dessas pessoas que lá estiverem. O quanto estamos também tão acostumados a desfocarmos a nossa escuta e como ela é importante. E não é uma escuta só de ouvir, mas é uma escuta com as células, com o nosso corpo, com a nossa vontade, com a dignidade, com o que a gente tem para abraçar o outro, para amar o outro. Porque o amor, ele saúda, gente. E o amor é institucional, não é mais o amor da família, mas é uma instituição pública que está para que o outro se sinta amado, valorizado, cresça. Re-organize a história que ele tinha até então, refaça essa história. Deu um outro tipo de sentido. O Marcelo, no primeiro ano, ele escreveu uma história, ele dizia que, ele brincava lá no São Bento, como não conhecia a história do pessoal, com as conchinhas. Estava gravando os amigos, os carros, no rio, todo mundo. E aí, ele foi para o programa e descobriu o que elas estavam aqui. Não sabia. Aí, ele diz assim, eu descobri, num texto que ele escreveu, que aquelas conchas não deviam ser jogadas. Era a história delas que devia ser espalhada aos 40 dentes, porque era preciosa demais todo mundo. Não é por acaso que ele tem mar no nome, é Marcelo, ele vai contar também essa história. Marcelo, 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 Marcelo. Oi, gente. Eu esqueci de não ver. Estava até meio nervoso, mas quando você entende que a gente começou a falar, vou ter que falar pela memória também, mas que ela tem a dor. Depois do que a gente se fez com a gente. A gente chega aqui e fala. Pode ser hoje para dar um relato. Como é que a nós, o programa que jogamos a gente no patrimônio, eu cheguei no programa em 2010, tinha 15 anos. E antes disso, a única coisa bonita que tinha no seu vento como eu ver, ao ver muitas pessoas de lá, era um conjunto de árvores que cobriam uma certa rua, um pedaço pequeno, como se fosse daqui até o outro lado de lá. As árvores faziam-se em cima da rua, que é aquilo que a minha era ali. mas com 12, 10, 11 anos, botaram as árvores. O caminho e o funcionamento deixou de ser bonito em tudo, até aquele momento. Passou o tempo que eu conheci o candidato. Bem-vindo a herança, sem saber das coisas, sem saber de nada, de história, de nada a ver. Estava passando por um momento difícil. aí uma das minhas vizinhas chegou e falou que teria uma reunião e um grupo de jovens do museu que a Divinão está fazendo ali. A gente foi para conhecer. No primeiro dia a gente só se conheceu mesmo. Se apresentou, falou em nomes. Estava lá o Antônio Augusto, eu ouvi a coisa que a gente subiu, a Marlúcia, o Alexandre que é o nosso empolgador, a Neu. Só, a gente conversou durante meia hora, falamos um pouco sobre o que seria o canjeto, eu fui para casa. Depois de 15 dias teria eu essa reunião. Eu voltei. Não queria ficar em casa, eu fui. Aí a gente conversou mais um pouco e a gente conversou a falar da história local. Então me amarei. Mas só que naquele tempo as aulas não tinham a regularidade de toda a fatampeira, toda a deça-feira, toda a quinta. Era um dia 14 e 14 dias. E eu perdi uma costa-feira. E depois para mim, que foi o que eu falei, foi muito difícil. Eu fui, não teve. Aí eu voltei, eles tinham saído para uma aula em campo e eu perdi. Cheguei um pouco atrasado, com a música que eu falei, pensei que tinha a capada. Aí eu, ah, então não vou mais não. Passou umas duas semanas para eu ir lá em casa me chamar. Aqui é a casa do Marcelo, sou eu. Mas, poxa, a gente gostou muito de você porque você não pode ter aquilo. Para mim foi tudo. Foi nesse momento que eles ganharam. E, poxa, a importância, né? Nem sempre a gente tem, se eles estão importantes assim, a gente foi lá de casa. Aí eu voltei. Depois disso, comecei a, a conhecer a história da Unión, sumbenta. e aquela beleza que também foi contada junto com as águas, me deu um ver até em novo. Porque a ideia é bem conhecimento. Um homem sem conhecimento não é nada. Um homem sem história, o que eles estavam lidando não é nada. É um homem sem memória. Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Isso a gente conseguiu lá. Aí, agora, a gente dividiu uma história que eles tinham. Não pode deixar de ser engado de tudo isso. A gente já falou da história e agora eu vou falar dos patrimônios. A gente tem um museu de percurso como eu ia foi dito aqui. E até o antigo projeto, o que a gente museu era só uma casa onde tivesse alguma arte de casa, algumas esculturas grandes, pequenas, sabe? Arte abstrada, e tudo mais. Mas para a gente, não. Agora, o museu ganhou um espaço maior. Para a gente de uma arte para outra, de uma peça para outra, a gente tem que andar com a coisa de quentro e metro, quilômetro. Isso é bem legal. não. Não. A lança de arte, o que a gente tem, o nosso patrimônio, vai de do sítio arqueológico do São Daqui, passa por um rio, e foi o rio mais importante da área de São Colonial, do 5 do 8. Passa por um rio na casa do século 18, e assim vai, até chegar ao da divina, que a gente também é um patrimônio material e modo, porque muita gente conhece, muita gente já ouviu falar sobre, ah, do Kikaxia, não conheceu a dona divina, não. As histórias que a gente conta, a ela conheceu a Lízia, hoje, o pessoal que convive lá no somente, que já passou por lá, conhece a história da escola Lízia Milena, e a dona divina conheceu a Lízia. Poxa, então ela que a gente também se mandou para o patrimônio, porque, ali na pessoa, ela passou uma história que foi vivida, outras pessoas não, falam sobre base naquilo que estudaram, sobre aquilo que ouvem, ah, não, ela viveu. E isso é bem legal. Aí, a gente entra na parte das nossas conversas, e quando eu cheguei, quando eu cheguei, até hoje mesmo, já falei que ele estava bem nervoso com a sua equipe, eu era pequeno tímido, em 15 anos, como falavam, até mesmo pela minha parede de edição, você ia perceber, até a aula de meu dedo, então, eu era pequeno, muito tímido, era muito trocado, as palavras não fluiam, assim, normalmente, vinha. e quando a gente começa a se conhecer um ou outro, a gente sai desse negócio de ser professor e aluno e pega comigo. E aí, enquanto a empresa já chorei com a risa, já comprei que ela já comprei as histórias, como ela faz comigo também. E a gente ganha uma voz, a gente ganha uma importância, como quando eles tentaram, a gente ganha uma voz, que seria legal fazer com a música, que seria legal ter uma nossa música. E alguns falaram em teadas, alguns falaram em uma horta, outros, eu, falei uma biblioteca, que ainda não aconteceu até pela falta de perna, falta de patrocínio, mas, como já vai acontecer, uma biblioteca que a gente vai ter lá. E, um tempo depois, eles apresentaram a gente no cajeto lá, com as aulas de Tiago, com a nossa horta, que a gente deu nome, a gente deu nome, e foi um negócio feito por nós, de todos nós nessa área, e, isso é bem legal, a gente ganha uma importância a mais, a gente ganha uma voz, mais que, às vezes, a gente não tem nem dentro de casa, a gente fala uma coisa com o nosso pai e com a nossa mãe, é a mesma coisa que nada, mas lá não, eles vão vir atenciosos, como sempre, aí vão lá, e fazer isso com a gente, e a todos, isso é bem, é bem legal, aí eles mandaram, eu falar aqui, e eles mandaram, a horta, eu falei que, eles arrancaram, eles davam ali e lá, aí quando, a gente estava cantando, poxa, no começo, fica até, tem sentido, mas depois, a vida que eles arrancavam lá, naquelas árvores, as quais eu gostava muito, estava dando outra vida, para os meus filhos, depois, e o mereto é tudo, a gente comia isso, a gente comia isso, porque ela só podia chegar, aí a gente pensava, ah, os vegetais, na época da colheita, a gente ia lá, fazia uma produção, levava para casa, usava para as vizinhas, distribuía, a mãe fazia, o pai fazia, o irmão fazia, e a gente comia, ficava bem legal, aí a gente atendeu até umas, umas receitas, bem legais, lá no museu, sobre o teatro, esse negócio, já que se envolvam, quando, a gente vai conversar, antigamente, nenhuma vida, ele não está aqui hoje, Mateus, e ele não sabia olhar, não conseguia olhar, nos olhos das outras pessoas, no teatro, a gente tem que ter isso, é fundamental no teatro, você olhar para você, com aquilo, a gente acabou perdendo, a nossa atividade, e a gente está aqui hoje, se fosse no tempo passado, a Risa me perguntava, se eu teria falado, eu ia entender bastante, mas não ia conseguir, nem subir aqui, nem ficar em pé, e você tem que ganhar 100 milhões, e eu? E o menino? E você? É uma cena? E o teatro? E o meu palco é louco? Eu sempre falo, o teatro, e a minha boca fica seca, e lá a gente está de louco, e é engraçado, que a nossa boca fica seca, e a gente começa a se lair em todos os lugares, logo, e aí, aqui nos livros, O teatro que proporcionou uma das coisas mais bonitas que eu fiz na vida. Por coincidência, a Mariana Socorro está até ali. A gente faz essa aula, ela está a partir de um centro no Alexandre, certo? E ela disse que veio lá no cadete, como a mulher disse. Há muito tempo que ela não via algum nome ou coisa, e lá é bem frequente. Faz parte do que eu quero e é bem assim da gente lá. E aí a gente, o pessoal do museu, se propôs a fazer uma peça. Os jovens que foram no teatro, aí a gente montou uma peça, uma peça nossa. E foi lá que ia entrar lá. E a Maria, não sei se foi porque foi mesmo, se por vontade dela, ela falou que foi uma das coisas mais bonitas que ela viu. Mas como ela chorou, eu acredito que a gente só joga assim quando gosta. E a Maria chorou muito. Logo após isso, a gente fez a nossa primeira ideia de chatalizada. Não foi aquela, nossa, que que... Não falou que eu quero entrar aqui. É, não falou que eu quero entrar aqui, mas foi muito bom. Mesmo nessas condições, foi muito bom. E foi uma experiência que todo mundo gostou de fazer. Eu, eu meio chateado pelo post de... Na minha parte, eu acho que o filme aí meio lindo. Eu vou ver que é o filme melhor. Mas o resto, o pessoal tá aí, parabéns. Gustavo, está. E... É difícil falar com a gente assim. Eu tava no meu lugar ontem com eles. Quando eu fiz a minha primeira ideia, foi até com a Larissa. A primeira, uma das primeiras. Foi ele, no período da Jornada Mundial da Juventude. Veio pra gente um grupo de 14 anos. E a Larissa me deu um... Me deu um espaço pra falar. E eu... Ah... Ainda não tinha chegado a esse nível todo aqui de... Você me deu, Jorice? E eu expliquei a... 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 História do casamento mesmo. Mas só tem uma história meio louca. Que eu consegui contar em dois minutos. Até com nervosismo. Eu falei muito rápido tudo. E... A tradutora... Pô, nossa, aí acabou. E a Larissa teve que falar tudo de novo. Porque ela não tinha competido. E... Nesses dois minutos, a Marlos transformou... Aquela minha explicação e... O que é? Uma e meia, olha. Eu tenho que aprender mais com você, Marlos. E a gente também quer falar sobre as aulas aí. Calma aí. Uhul! Uhul! Calma aí. Vai chegar. É... É... As nossas aulas aqui estão. Não sei se já trouxe mais a mim. Me constatou a ir a lugares que... Eu nunca sonhei muito mais testar. Lugares que eu nunca tinha mais testar. É como o do Porto Estrela. Que eu não conhecia. E... De repente, não era porque eu ainda vi o Antônio Augusto com... A história do Porto Estrela e... Põe aqui como o nosso coração. Nos apresenta. Apresenta como é. Apresenta como é. Bota a história. Nos virá pra lá. Hoje está em Moínas. Mas... Pela história que eu não estou encontrando... Era um lugar bem bonito. Bem bonito. E o que eu acho que ele violou ele até mesmo com condições... Aí cheguei em Moínas. Foi aparente. Muitos deles não estavam aqui. Acho que naquela época. Mas aquele lindo. A gente... Ah... Pouco de almas mesmo. Porque... O grupo de almas foi mudando. Quando eu cheguei em 2010. Deixa eu cortar aqui. É... Tinha jovens de 16, 18, 20, 21 anos. Eu era mais novo, com 15. Hoje eu sou mais velho, com 20. E a gente tem jovens aqui de... 10 anos. 10 anos? Então... E a gente já... Os pacientes são jovens. Até pelo conhecimento que eles têm. E hoje a gente possui mais conhecimento que eu tinha aos 15. Aí... Aí... A gente foi em Bagatí. E em Bagatí a gente... Depois... É... Foi uma... Foi uma experiência... A gente não foi pra passear. A gente passeou... Por causa da história. A história nos fez passear com o Bagatí. E pra... Que a gente chegar... Como ele disse... De um ponto pro outro... A gente tinha que andar bastante. A gente... Foi a... Foi de ônibus. Conheceu a história de Paris. Que envolvia também... A nossa história lá no São Neto. Do ciclo do ouro. Quando a gente vinha o ouro. Em 19.1943. E... Foi... Com a residência... Ano passado... Nós fomos em 19.1943. Uhuuu... É... Muita gente vem de 19.1943. Tem muitos amigos que... Até meio da escola... Tipo... Nas pés... Um caminho... Como é. E eu nunca tinha ido na vida. O pessoal aqui nunca ia. Porque eu não tinha família. O pessoal aqui... Ia. Tinha família. Não tinha. Poxa... Não tem mais Minas, cara. E... Eu não tenho família lá. Eu não tenho avô. Eu não tenho tio. Como é que eu moro na Minas? Aí o museu... Poxa... Não. Nós vamos a Minas. Não é ela a Minas. E foi uma das experiências mais legais que a gente teve. Foi. O povo mais alto da igreja que a gente pude ver a cidade de tudo. Quais a cidade de tudo aí que tira a dente. E descobrir, né? O que nós poderíamos fazer com o nosso lugar se tivesse em Iverna. Assim como o Antônio Augusto disse, nós poderíamos tornar a... Tá? É difícil, né? Deixa eu explicar agora. E o fim? Aí a gente teria... Tá vendo pra cá? A experiência de alguns jovens. Essa é isso. Roda a gente se levanta. Dá conversa. É... Nos proporcionou... O crescimento. A evolução. E onde as caras limpar eles? Mais fortes? É o da Natalismo. Outra mãe, né? A primeira que disse... É... Muito explosiva. É muito... É muito difícil. É... É... É muito difícil. É... 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 Eu... É muito difícil lidar com a Natalino. Se fosse o tempo atrás... Pois é, eu tava comportado. É certo. Quando ela dá pra minha camisa e se enche. O pessoal que tava ali atrás de mim. Pô, que vê a Natalino. Não dá pra lá cabeça de cima. Não. Mas... Mas em vista do que a Natalino foi. Porque hoje... Isso é o mesmo passo. Que a Natalino... Mal deixava. Se fosse o tempo passar dela... Ela ia ficar ali fazendo escândalo. E ela era assim. Mas de alguma forma... Essas conversas... Até o mesmo conhecimento mudou a Natalino. Hoje ela tá assim. Aquelas cartas. Vai, né? É... Aplausos... 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 da rua e se perdi, e também em seu valor. Felizmente, eu agradeci em Vinícius. Jogava nos costas uns dos outros, nos rios, nas casas, nos carros. Quando eu saía para evangelizar, passava pela mesma pedra, e nela estava escrito uma palavra que só batia. Muito novo e sem conhecimento, achava ser este o nome da pedra. Hoje, eu faço parte de um grupo de jovens que participou do programa Melhor da Gente do Patrimônio, o Museu do Sul mesmo. Pra quem pensa que é algo chato, se engana. É uma vontade de fazer e cuidar de as idades, que é o melhor. Me ajudou a conhecer sobre o meu bairro, a minha cidade, e a própria história. Foi no programa que eu descobri as relações das conchas, a tal palavra é sabatia. E foi assim que descobri que as conchas não podiam ser lançadas dentro daquela manhã. E era a história dela que precisava ser lançada aos quatro meses. Pois era muito valiosa, muito valiosa para todos. Eu conheci o CRPH no momento em que minha vida estava tão difícil que parecia ter acabado. E este programa eu pediu que eu fosse não nascer de novo. E é isso que me motiva a voltar todo o encontro. Isso eu fiz em 2010, pelo nosso primeiro ano. Ele não tinha o guardado em lá. Em 2012, quando teve a inauguração da exposição daqui, a desculpa de casa. O texto ele deram as comunidades. E aqui no caminho, até hoje, é de valia imaginável. Ele não sabe a questão. Ele não tem ideia do que vocês têm. O que vocês fazem com. E é por isso que eu voto sempre. A gente vai, mas quando a gente pode, a gente está aqui. Eu acho que a Mariana ia falar porque eu acho que tinha um espaço para conversar, se deixar estímil, a gente vai mandar de ver mesmo. Porque todos te viam um histórico para contar a sua história, com sua voz. Mas a gente se reuniu e vai gostar de dizer isso. E eles foram perguntaram, o que eu queria falar? Alguns diziam que queriam, mas que ainda não se sentiam preparados. Queriam ver hoje, para se organizar uma linguagem adequada a esse tipo de momento. Mas eles se reuniram e foram dizer para o Marcelo, o que não podia faltar nesse relato? E o Marcelo, por isso que ele diz, é de mandar falar. Eu era uma voz que estava iniciando tantas outras vozes. Então, o Marcelo foi brincante de trazer a voz para os colegas, todos. Nós agradecemos bastante o depoimento de vocês, nos emocionaram bastante também, porque, embora lá esteja estejamos acompanhando todo esse processo, mas quando a gente ouve, não tem como se emocionar. Então, nós vamos agora abrir aí para vocês, que estão aqui, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser ter perguntar ao professor Neymar, ao Alvaro, aos jovens, é um momento para a gente conversar um pouquinho. Então, vocês podem falar, perguntar, aí, é com vocês. a gente sabe que nenhuma experiência pode ser introduzida mesmo. Elas podem nos tocar com espaço de reflexão para que a gente encontre o nosso caminho. e, assim, a gente trabalha no seu percurso, né, e currículo, é uma palavra, na escola, bem tão engessada, né, às vezes tão digitada. Então, eu acho que, como professora, eu te responderia, como o currículo também tem essa raiz de corrida, de percurso, de caminho, tanto quanto no tempo que a gente trabalha, que é o recurso, você vê o currículo, eu te responderia até a pesquisa. A pesquisa tem sido aquilo que faz com que a gente abro esse chão, mas não porque a gente não se atém à pesquisa no livro ou no arquivo que a gente tem na história oficial ou no nosso livro, mas a primeira pesquisa é nessa localidade que é a pessoa. é uma pesquisa íntima, né, a gente entende que cada um é um chão, um chão afetivo, um chão cheio de marcas, de perfume, né, de coisas a dizer, e é que eu acho assim, não vejo segredo, se a gente se dispor também a se ouvir, a se pesquisar, a se permitir fazer isso, a entender como a gente é localidade de história preciosa, né, como a gente pode compartilhar com esses outros seres. E a gente lá, assim, porque eu procuro fazer isso, escutá-los, às vezes eu não vejo a família, são eles quem me mostram, né, são verdadeiras, é... como diz no meio da floresta? Certo. Certo, obrigada. Mas eles são territórios, eu diria pra vocês, cada um é território, está ali pesquisando, a gente pesquisa esses territórios, eles nos pesquisam, a gente troca, né, e não pode ser diferente. Ontem, quando ele sentava pra dizer, mas sério, isso não tem recurso, pode, porque ele tem dois deles. O que que não pode faltar nesse relato? Eu fiquei surpresa com o que predominou. Eu achava, olha só como é que a gente acha, eu achava que eu queria predominar, mas hoje, então, porque vocês viriam um um um, né, é uma maravilha a gente poder ter um currículo que é probiante, né, a gente poder ter a capacidade de produzir memórias simbólicas daquilo que a gente está vivendo, e eles se saberem assim. Mas a minha surpresa foi que a maioria disse que não podia faltar no plenário, porque eles sentem que os transformam absolutamente eram as modas de conversa, e qual é o espaço da conversa que a gente tem destinado nas nossas escolas, né, nos nossos espaços educativos. Então, foi uma unanimidade. A liberdade que a gente tem aqui, a segurança que a gente vai construindo, a gente se ouvindo pela primeira vez, dizendo coisas que a gente nem sabia que pensava, vai nos afirmando, vai criando chama pra gente, e vai dando estrutura e verticalizando a gente em relação ao mundo. Obrigada.